Nas últimas horas, dois cavalos de aço agiram na cidade de Maringá. Aí você me pergunta, o que é cavalo de aço? Cavalo de aço são aqueles ladrões que utilizam moto ou bicicleta para fazerem suas vítimas. No centro de Maringá, na Avenida Neóvis Martins, uma mulher transitava pela calçada com sua bolsa quando um ciclista, um pilantra desses, passou por ela e levou a bolsa da mesma. Na bolsa, celulares, documentos e outros objetos da mulher e acabaram desaparecendo. O outro fato aconteceu na Rua Francisco Glicério, na Zona 7, aqui na cidade de Maringá. Por enquanto, nenhuma pista desses meliantes. E é comum andarmos pelas ruas de Maringá e observarmos mulheres andando de forma displicente, com a bolsa meio que, assim, do lado, sem a preocupação de serem atacadas. E é nesse momento que os ladrões acabam agindo e levando a bolsa das pessoas e deixando as mesmas no prejuízo. A senhora com a bolsa do lado aqui, não está com medo do pessoal passar e levar a bolsa, não? Eu não. Tem medo, não? Não. Nunca aconteceu de roubar a bolsa da senhora? Nunca aconteceu. Mas tem cavalo de aço aí andando e tomando bolsa. Mas se catar a minha bolsa, vai levar prejuízo. Não tem nada? Não tem um dinheiro, não sobra. E o documento? Documento eu deixo em casa, só trago quando eu vou fazer a entrevista. Essa é esperta. Essa aqui anda certinho, mas põe na frente que é mais seguro, viu? A senhora também aqui. Bom dia. A senhora passeando nas ruas de Maringá, com a bolsinha do lado aqui, não tem medo de alguém passar e tomar, não? Eu tenho. Mas está do lado aqui, de um jeito que pode passar e puxar. Ah, está segurando. Segurando. E a senhora acha que assim diminui o risco de perder? Diminui. Tem que ter cuidado, né? Tem que cuidar, né? Muito cuidado, porque está muito perigoso. A pessoa andando pela rua nem percebe quando quem vai atacar chega perto dela. Essa moça, por exemplo, aqui na frente, nossa, vamos tentar tomar a bolsa dela e ver o que acontece. Está perto da gente aqui, vamos passar por ela aqui. Bom dia, levou um susto? Levei. Tem muito cavalo de aço andando por Maringá aqui, tomando bolsa das mulheres. A sua está do jeito aqui. Não, eu estou segurando firme. Mas e se tivesse passado um de verdade, teria levado? Ah, eu ia gritar socorro. Mas aí, de repente, não conseguiria mais recuperar a bolsa. Ah, eu ia tentar correr atrás, hein? Você anda sempre assim ou geralmente coloca na frente? Eu sempre ando assim. Assim mesmo? Aham. Mas assim é o jeito que eles passam e vê facilidade de puxar. Ah, mas... Se essa pessoa estiver assim, muito distraída, né? Você estava meio que distraída aqui, não estava? Não, muito, não, muito. Na hora que eu percebi... Já segurou. Já foi vítima disso, não? Não, graças a Deus, não. Tá certo, então, bom passeio, boa compra. Mas é assim, o pessoal andando por aqui, meio displicente, se a gente está fazendo aqui uma simulação e fosse puxar a bolsa dela, tinha levado sim, viu? E já estava longe uma hora dessa. A polícia militar também faz um alerta para que você não seja pega nessas condições. A orientação é que sempre procure levar a sua bolsa bem junto ao corpo, preferencialmente na parte da frente e sempre segurando ali, tendo o controle dessa bolsa ali com seus braços. Acertou um alerta da polícia militar, lembrando que quando o bandido quer aprontar, quando o malaco quer fazer o desserviço, ele faz. É perigoso arrancar o pescoço da pessoa com a bolsa e tudo. Mas toda a cautela, toda a precaução, acaba ajudando a inibir a ação desses pilantras que estão espalhados por toda a Maringá e também nas cidades da região. Eu sou Ailton Machado e trabalhei com imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.